O Zerad é um jogo de código aberto. A primeira vantagem disso é ser grátis, mas não é a única. Outra grande vantagem é a facilidade para criar modos, ou seja, modificações para o jogo. Qualquer pessoa quiser pode criar um mod. Nesse vídeo, vou falar dos 5 maiores modos do Zerad. É importante frisar que muitos desses modos estão em desenvolvimento. Mais informações sobre o status deles, na descrição do vídeo. A lista não está em nenhuma ordem particular. Vou começar com esse mod, porque é o único dessa lista que ainda não encontrei disponível para a versão Alpha 23 do Zerad. Porém, não pude deixá-lo fora da lista, porque é um projeto tão ambicioso, que tem o potencial de ser um dos maiores mods de Zerad, ou até o maior. O mod é baseado no jogo Zelda, e de acordo com a página do modDB, vai ter pelo menos 6 facções. O criador do mod já disponibilizou manuais detalhados, explicando 4 dessas facções, e vários vídeos no YouTube mostram o progresso da implementação das unidades, etc. É interessante porque é um mod de fantasia, diferente do jogo original, que tenta ser o mais realista possível. Nesse mod, você comandará não só todo tipo de criatura estranha do mundo do Zelda, como também titãs monstruosos. Esse mod talvez tenha sido pensado para crianças. Os gráficos são mais lúdicos, e as 3 facções disponíveis são de pôneis. Pôneis da terra, pegas e unicórnios. A jogabilidade é bem parecida com a do jogo original, mas o ritmo é mais lento. As construções e unidades são mais caras e demoram mais para construir. Quem gosta de jogar sem pressa, talvez essa seja uma boa opção. Mas confesso que jogarem duas vezes a velocidade foi uma boa ideia. Como vocês podem ver, os gráficos são bem bonitos. Esse é um dos meus tipos de mod favoritos. Ele adiciona novas civilizações. Terra Magna é a continuação do antigo mod Rise of the East, que adicionava os chineses da dinastia Han ao jogo. Agora, além deles, o mod traz os Apotecas, uma civilização antiga da América Central, e os Xiongnu, uma confederação de povos nômades que dominaram grande parte da Ásia Central por volta da região da atual Mongólia. A ideia do mod é trazer as civilizações da época do 0 AD, mas que não entrarem em contato com os romanos. O mais interessante nesse mod, na minha opinião, é essa nova facção Xiongnu, que, por ser nômade, e se baseia na criação de gado, não possui fazendas. Além disso, a jogabilidade para essa civilização é completamente diferente em relação ao território. Eles podem construir em qualquer lugar, e suas construções, que em geral são tendas, podem ser transformadas em carroças e transportadas para outros lugares. Esse é mais um mod que adiciona facções ao jogo. Enquanto o jogo original se passa na idade antiga, milênio 1 AD corresponde ao período da Idade Média. As civilizações adicionadas até o momento são quatro. Nórticos, Anglo-Saxões, Bizantinos, Carolíngios, Carolíngios. Também é possível usar esse mod junto com o mod interior, o que é uma aberração histórica, mas que vale a pena porque nos dá um total 20 civilizações para o jogo. Esse mod também adiciona novas civilizações, Tebas, Épero, Império Romano, além da República que já existia, e chineses, como no Terra Magna. O grande diferencial desse jogo, no entanto, não é apenas a adição de novas facções. A proposta do mod é uma quase total modificação da mecânica de 0 a D. Por exemplo, fazendas são mais produtivas longe do centro. Cidadãos soldados agora são menos eficientes em coleta. Por outro lado, escravos são ótimos colhedores de recursos, mas exclusivos para isso. Uma quarta fase foi adicionada, que é pesquisada automaticamente ao se construir uma maravilha. Os mapas possuem campos de mercenários, que podem ser capturados para treinar unidades que não gastam população. E, ao pesquisar algumas tecnologias, outras são desabilitadas, tornando a escolha de tecnologias mais estratégica. E tem muito mais do que isso. Novos mapas, novas unidades, diferente balanceamento, por aí vai. Como vocês podem imaginar, nesse vídeo só demos uma olhada rápida nesses mods. Falarei mais sobre eles em outros vídeos. Se você preferiu algum ou já conhece algum desses mods, deixe um comentário. Caso você esteja desenvolvendo um mod, pode divulgar aqui nos comentários também. Até mais. Tchau, tchau.